Fala galera, beleza? Tô de volta aí, Klebe Carvalho com mais um vídeo. Hoje é Klebe Carvalho e J. Henriquez, nessa parceria aí. O nome da música é Birico Tico. Mas antes, dê um like aí, dê um joinha, compartilhe com todos os amigos, tá? Vamos bombar junto aí, tá bom? Música nova aí, Birico Tico, hein? Birico Tico, quando prova eu te digo, tudo fica esquisito. Se parece, sai do chão, vai pagar mito, fala alto pra ser visto, diz que tudo acredita e se mete em confusão. É coisa boa, água que passarinho não bebe misturado com açúcar, gelo e limão. Desce gostoso lá pro quarto, quinto gole, tudo prova, tudo engole, tudo quer passar a mão. Passa a mão na sobrinha, passa a mão na irmã. E de cara tão cheia e sem consciência, ainda diz só seu fã. Deu amnésia outro dia, porque todo mundo tá olhando pra mim. Sua mão boba depois do primeiro gole, na favela, no pagode, faz você ficar assim. Que situação, Birico Tico faz passar a mão? Que situação, meu irmão, chega de vacilação. Que situação, Birico Tico faz passar a mão? Que situação, meu irmão, chega de vacilação. Birico Tico, cê na rua é um perigo, você perde o equilíbrio e também perde a razão. É uma loucura, madureira, cascadura, pode até ganhar uma dura, perde o tempo na estação. Cai na sargenta, tira a roupa, abraça o poste, a calçada é que só vira a cama com colchão. Lembra da casa da irmã e da sobrinha, perde tudo o que tinha força pra passar a mão. Passa a mão na sobrinha, passa a mão na irmã. E de cara tão cheia e sem consciência, ainda disse ao seu fã. Deu amnésia outro dia, porque todo mundo tá olhando pra mim. Sua mão boba depois do primeiro gole, na favela, no pagode, faz você ficar assim. Que situação, Birico Tico, faz passar a mão. Que situação, meu irmão, chega de vacilação. Oi, que situação, Birico Tico, faz passar a mão. Que situação, meu irmão, chega de vacilação. Oi, 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 faz passar a mão. Oi, 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 chega de vacilação. E mais uma vez, entre no meu canal, Cleb Carvalho, dê um like, dê um joinha, conto com vocês. Valeu, Pirico Tico!